Hum, Marcão do Polvo pode ser o próximo demitido do SBT. Como assim? É que o SBT agora tá um pouco diferente. As filhas de Silvio Santos parecem que estão no comando de verdade. E os queridinhos do dono do baú, do seu Silvio, parece que já não tem mais a mesma vez, a mesma força que tiveram um dia. Após a demissão de Dudu Camargo, por supostamente ter feito cocô lá no camarim do SBT, deixado tudo fedendo, inclusive um micro-ondas, Marcão do Polvo e outros queridinhos do dono do baú estão numa lista. Vale lembrar que Marcão tá no SBT depois que participou de uma polêmica envolvendo a cantora Ludmilla. Silvio Santos gostou da polêmica e o contratou. Mas a nova direção do SBT não quer saber de pessoas envolvidas em polêmica. Se Marcão se envolver, bom, rua. E aí, o que você acha? Curte, comenta, bloco social.